Fala galera, bem-vindos de volta ao Fim da Fila, galera, voltamos, galera! Galera, é o seguinte, estamos de volta com o Fim da Fila, eu sou o Davi Jones. Gabriel Tabacchi. Paulo Maciel. E vocês podem se perguntar, ah, o que houve, onde é que você está, um hippie Fim da Fila, né? Já vi vários desses comentários por aí, né? Eu estava escrevendo a música dos Piratas. A gente está fazendo muita coisa, galera, sabe nos últimos tempos aí, acho que foi da E3, eu tive para E3. Aí eu tive que ficar, tipo, meses antes, enclausurado para gravar todos os vídeos para adiantar para E3. Eu viajei para o Nogalá. Eu casei, né? Casou. Me mudei, montei esse negócio aqui que deu um trabalho. Segundo, eles estavam em viagem. Aí eles dois não estavam incluídos nisso, e por isso que eles estavam ativos no canal do Fim da Fila, inclusive. Que você deveria se inscrever, se não está inscrito, trazer o conteúdo original lá, isso é uma novidade. O objetivo desse Fim da Fila é que todo mundo, todo mundo se inscreva no canal do Fim da Fila. Porque lá, exatamente. Agora vai ter o Fim da Fila Expresso, vai ser o nosso Fim da Fila aqui, a gente. E quando eu não puder, ou o David não puder, vai ter o Expresso. Na verdade, o Expresso vai ter sempre, gente. Sempre. Três vezes na semana. A gente já está mantendo isso, mais ou menos há um mês. Toda segunda, quarta e sexta, às seis horas da noite. Toda segunda, quarta e sexta, às seis horas, está saindo o Expresso. Inclusive, hoje, nesse momento em que saiu esse vídeo, também saiu lá um Expresso exclusivo do canal do Fim da Fila. E o Paulo e o David. Que legal, Gabriel. Vou me escrever. Puxa. Muito obrigado, Bruno. Mas eu já estou inscrito. Ah, aí sim. Porque é muito bom. E a gente falou sobre o Fim da Fila, tá certo? Porque o Bruno não viu essas coisas, a gente não pode fazer o Fim da Fila sobre isso. Precisava falar disso agora. O que eles vão perguntar, porque você acha? O que vai acontecer? Na frente da galera. O que vai acontecer no comentário? Por que você não faz o Fim da Fila do Fim da Walking Dead? Por que vocês nunca fizeram o Fim da Fila sobre o The Walking Dead? Está aí, porque... Bom, na verdade, o The Walking Dead o Paulo também não viu. Também não. Nunca te pediram, não? Direto. Nossa, é. Todos os episódios que eu faço pedem o The Walking Dead. Olha, se tiver... Quantos likes aí? Bota uma meta pra você ver o The Walking Dead. Mas seja ambicioso, seja ambicioso. Olha, vamos liberar aqui. Seguinte, galera. Hoje, o Fim da Fila de hoje é pra gente falar sobre a nova onda de... Porque, você sabe, a gente ficou fora, então a gente não fez o Fim da Fila sobre Jurassic World, sobre Terminator, seu Quarteiro Fantástico. Na verdade, eu não vi nenhum filme desses ainda. Ainda. A gente parou no momento mais auge do The Walking Dead. É, é. E, é, não falamos sobre as coisas do que saiu do Suicide Squad, do Batman Superman, da League of the Walking Dead. A gente não falou nada. Foi... Não foi um bom timing. Mas todos vimos o Homem-Formiga. Esse foi o único que eu parei tudo. Eu falei, tá a vida de cabeça pra baixo. Não tinha tempo pra ela. Eu falei, não, o Homem-Formiga eu vou lá ver. E... E foi isso, né? Eu não vou ver. Também tô fudido de tudo. Até que os três viram e ficavam no grupo. Moleque, muito bom. É, exato. Porra nenhuma. Eu fui a última vez. Eu fui a última vez também? O Paulo, eu falei, Paulo, vai ver o... O David vai ter que gravar. É, a gente viu. Eu falei, tem que gravar o Paulo. Tá, então eu vou ver. Tá bem, mas a gente vai hoje falar sobre Guerra Civil, Marvel, um pouco do Homem-Formiga também, que foi o último que teve aí. E a Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Temos novidades sobre Homem-Aranha, né? Pra galera que não sabe. O Gabriel não sabe de algumas coisas que saíram sobre Homem-Aranha aí. Eu não sei quase... Eu não sei nada que saiu sobre Homem-Aranha. Eu não quis saber. Infelizmente, eu vou saber tudo. Infelizmente, assistindo com o público, porque eu não sei quase nada. Eu também não... Eu vou falando do que eles foram falando. Eu também não. Eu vou falar, mas dá a minha opinião. O David sabe. É, eu... Não, inclusive fiz um vídeo... Eu me fechei num casulo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre um monte de coisa que saiu sobre Guerra Civil. Temos alguns rumores, coisas reais. As coisas reais que aconteceram é que eles revelaram, né? A sinopse mais oficial, assim, um pouco mais concreta. Que eles falaram que vai acontecer algo durante a Guerra Civil. Vai ter um fenômeno, certo? É um problema, uma situação com algum vilão, alguma coisa e vai dar merda, certo? Vai explodir alguma coisa e vai morrer gente. Nesse momento é que o governo americano vai começar a separar os heróis, entendeu? Então, não vai ser do nada. Isso é bom, porque a gente estava falando isso, né? De Final Vingadores 2, não teve nenhum conflito entre o Capitão América e o Tony Stark. E vai ter Guerra Civil, sabe qual é? Então, vai ter isso. Então, o que eu imagino é que esse filme vai começar que nem Vingadores 2. Eles indo pra alguma parada sem Thor, sem Hulk, né? O filme começa num velório. É, alguém... É isso? Eu sei disso. Deve ser do Mercúrio, né? É, saiu, exatamente. É do Mercúrio. Teoricamente é do Mercúrio. Isso não foi algo divulgado. Do Mercúrio. É, o Mercúrio morreu. O Nubligadores 2, hein? Ele morreu, mas demora muito, né? Já vai ser. Porque teve o Ant-Man. O Homem e Formiga. Não, então, mas pode ser um flashback, sei lá. É, cara. Isso não tem como você falar isso. Então, assim, é a continuação do último filme dos Vingadores. Não, não, não. Vai ser a continuação do Homem e Formiga. É. Eu imagino, né? Até porque o Homem e Formiga está nesse filme, então... É, mas igual... Sim, mas assim, uma coisa não impede que esteja acontecendo... Não é uma história paralela. A continuação? Não, o Homem e Formiga não é paralela dos Vingadores 2, pô. É depois. Cravado. Sim, talvez, mas você pode ter... Não, talvez não. Com certeza, cara. A base dos Avengers lá. O Homem e Formiga acontece num espaço de tempo curto. É uma semana. É, isso, isso. É pouco. Tem chance aí de ser isso aí. Mas assim, é o que eles revelaram. Vai ter alguma ocasião, vai dar merda. Deve morrer gente, eles não deixaram claro isso, mas deve morrer porque se não morrer ninguém não faz sentido eles quebrarem todo mundo. Porque a grande parada que eu sempre falei aqui era que se eles não fizessem algo pra dar motivação ao Tony Stark, ia ficar tosco, né? E se... Pô, imagina ele apertou o botão errado, entendeu? E aí explodiu, matou uma galera. Ele vai ficar com aquela culpa, não sei o que. E aí começa a bagunça. É, é. É o botão errado. É. É uma premissa. Exatamente. E isso foi o que foi falado, né? Nesses últimos dias que teria esse conflito e aí começaria, o governo americano iria querer controlar a galera, lembrando que não tem mais SHIELD, propriamente dito assim, A gente não viu, assim, chegou o Nick Fury lá com o avião. Pode ser aquele que foi o governo americano que comprou aquela porra, né? E tá financiando ele agora, né? Não tem SHIELD. Hã? Não tem SHIELD. É. Quer dizer, tem SHIELD do Colson, mas não tem uma agência como era com o Fury. Sim. E aí vai ter a divisão e os heróis vão ter que ser cadastrados. É a história da Guerra Civil original, é isso, né? Que eles querem... Na verdade, na Guerra Civil é uma questão de identidade secreta, né? Que vai revelar a identidade secreta dos heróis. Como nesse... No quadrinho. No quadrinho. No quadrinho. No quadrinho. Nego invadiu Nova York, quebraram tudo. Aí, Nego agora levanta uma cidade e destrói tudo. Destrói tudo. Então, pela quantidade de dano que estão causando, é que é uma... Que, por falar nisso, é uma premissa do super-homem também, né? Sim, mas do super-homem morreu gente, né? Sim, sim. É, Nova York também, mas aí não faz muito sentido a gente falar de Nova York agora, né? Sim, mas aquela cidade lá também morreu gente. É, mas eles tentaram salvar quase todo mundo. Teoricamente, salvaram todo mundo. É, dito que salvaram todo mundo. É, e que o Hulk não matou ninguém, né? Que a cidade lá e tal. Mas eles se esforçaram pra tentar, né? Eu mostrei... Bom, vamos lá. É, mas assim, mas o que falou nessa filmagem que saiu foi isso, que vai acontecer alguma outra merda e terão dois vilões nesse filme, que eles falaram. Ah, é? É. E deve ter... Tem coisa que a gente não sabe. Tem o Ossos Cruzados. Tem o Ossos Cruzados, exatamente. Mas tem uma coisa também. Vocês sabem, tá ligado que o ator que faz... Bruno, você que sabe. O ator que faz o Bilbo no Hobbit? Sim, é um agente. Ele vai ser um agente? Ele, tipo, ele tá confirmado no filme, mas não sei se... Ele vai ser um agente. Ele é um agente? É, porque ele tá no filme. Ele tem um agente que ele é... É tipo, ele tá na hora errada, no lugar errado, na hora errada, o tempo todo. E é esse agente. Ah, tá. Então... Tipo, ele sim... Ele tá saindo na rua, ele é agente, mas ele não tá em missão. Aí ele tá saindo na rua e aparece o Hulk, assim... Aí ele vai ser um vilão? Não, não sei. Eu tô dizendo que, tipo, é um ator que a gente não sabe ainda coisa e tal. Ah, tá confirmado. É um agente de comédia, né? Não é um agente... Sim. Tipo, Colson... É tipo, Colson. É um vilão, né? É, e a gente tem, tipo, no filme do Homem-Formiga, a gente já viu que a Hydra... Martin Freeman. Martin Freeman. No filme do Homem-Formiga, a gente viu que a Hydra continua lá. Então, a Hydra deve ter uma participação forte nesse negócio. E tem um mandarim também no filme do Ant-Man, né? Vocês viram. Não, mandarim? Mandarim não. Tem um cara que responde ao mandarim, que tinha a tatuagem de um dos anéis. Não, mas em que parte isso? Quando... Quando... É, óbvio. Não, porque o mandarim existe, só não é aquele. É, aquele lá, tipo, foi um fake do mandarim e tal. É. Onde existe isso nesse universo, o mandarim existe e aquele era só um fake? É. É, então... O que você diz isso? Porque tem... Então, justamente, no Ant-Man, ele tava procurando... O Homem-Formiga tava procurando vender o... A fórmula lá de diminuir, né? Então, num dos caras que estavam vendendo a primeira vez que ele mostra, tem um cara com uma tatuagem de um dos anéis. Um dos caras da Hydra. Interessante. Que foi comprar. Que foi comprar. Pode ser. O mandarei pode ser. Outra coisa que eu pensei também é que eu acho que é possível eles ressuscitarem o Caveira Vermelha. Ninguém nunca falou disso, mas eu acho que é possível. Também é possível. Né? Ia ser irado porque o Caveira Vermelho é o agente de MIT e ele é foda. Ia ser marido pra cacete. Ele sumiu, né, na verdade. É, não mostrou muito. Ele não morreu. No quadrinho ele é congelado também? Eu não sei. Eu não sei. É, eu não sei. Mas no filme ele não é congelado. Eu acho que ele viaja pra uma outra dimensão. É. Então ele pode estar numa dimensão congelada. É interessante. Tem tudo a ver com a Hydra. E é um filme do Capitão. E é um filme do Capitão América. E a gente já viu... Saíram muitas imagens, né? E é... Assim, é um bagulho irado. Tipo, todo mundo certo. A cor do Barton, o Tony Stark, o... O Capitão América, o Homem-Formiga, o Falcon, né? O Pantera Negra tá no filme também. O Winter Soldier. Tem muitas cenas já que apareceu o Winter Soldier, né? E ele vai ter uma participação muito grande na história. Ele é brabo, hein? O Winter Soldier é brabo. É violento. E a gente tem o negócio do Homem-Aranha, né? Que foi... É o Tom Holland, né? Que foi confirmado aí, né? Tipo, ninguém esperava isso. E foi o que vazou do Homem-Aranha, mas vazou isso aparentemente confirmado. Que tem... Eles acharam móveis que estariam no quarto do Homem-Aranha. Tipo, então vai ser... Todo mundo tá achando que o Homem-Aranha vai fazer a ponta, a participação, mas parece que pode ser maior do que isso. Já foi confirmado que o Tom Holland gravou em Atlanta e Lipsy, na Alemanha. Então, tipo... Mas na Alemanha tava todo mundo. Não, tudo bem. Mas, assim, mostra que o Homem-Aranha não vai ser um negocinho. Tipo, ele vai... Se tu duas coisas, a gente já é... Se eles querem que esse filme seja um estouro, bota o Homem-Aranha o máximo possível. É, então, mas... Não, mas mais ou menos, porque ele não pode afiscar também os outros. Vai ser complicadíssimo isso aí. É um filme do Capitão. A gente não pode... É um filme do Capitão Américo. Vocês já falaram que o Guerra Civil é... 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 É uma peça fundamental, né? Exatamente. Ele fica no meio, é uma peça. É uma peça que vai... Tem que aparecer. Vai ser uma criança, cara. Não sei como ele ser o cara. Não, eu acho que vai ser irado se ele for, tipo, totalmente manipulado por todo mundo. Sabe qual é? Acho que vai ser maneiro isso acontecer. Uma criança mesmo, né? Uma criança mesmo. Uma criança mesmo no meio dos Homem-Grande lá, né? E, assim, o que... A isso que eu vou falar pra vocês vazou. Mas, assim, todo mundo tá levando como realidade o que eu vou falar pra vocês agora. Eu não levo... Não dá pra dizer. Porque vazou... Ah, vazou pra um cara aí que vaza as coisas e... E já acertou, não sei o que. Que o Homem-Aranha vai lutar com o Capitão América no filme. Contra ou contra? Contra. Mas eu acho que... Mas ele começa com isso. Eu acho que é o mesmo, cara. Eu acho que é o mesmo, cara. Mas, então, mas se isso acontecer, realmente a participação do Homem-Aranha vai ser enorme nesse filme. É, porque ele vai ser a peça fundamental mesmo. Exatamente. Eu acho que o que o Homem-Grande é o Homem-Grande tem uma grande participação. Não, a Disney não fez tudo isso à toa, né? Ela não pegou o Homem-Aranha é à toa. Ela deixou... Já tem uma coisa do... Pô, os Vigadores foram foda, mas... Já estão os mesmos personagens o tempo todo. Esqueceu a Coisa Nova. É, o... A Vanda e o... A Vanda e o Pedro foi justamente isso, né? Não, eu achei... Não, foram muito apagados, mas... A visão ficou fome, foi muito maneiro. Foi. A visão foi. Sem a visão, o Vingadores não ia ser a mesma coisa. Sim, eu acho que a Guerra, se não ser o Homem-Aranha, não vai ser a mesma coisa. É. Mas também a Vanda, a gente não pode focar muito na Vanda, que ela é da Fox. E não tem o Magneto, que é tipo a motivação básica da Vanda. É bem complicado esse personagem. Quem é você? Ah, é a filha do Magneto. É. Não é. Não é. Não pode mais. Cara, foi meio fraco, foi meio fraco, foi meio fraco, assim. Mercúrio apareceu muito mágico. Se você vem no Vingadores 2, eles passam o tempo todo tentando construir esse personagem pra que a gente sinta uma certa proximidade com ele, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E assim, parece claramente no Vingadores 2 que eles botaram eles dois porque senão são os mesmos do 1, né? Tipo, tirando visão, que teve visão no final e tal. E que, sinceramente, eu não sei porque que eles mostraram no trailer do Visão. Imagina se todo mundo vai ver o filme sem saber que tinha um visão. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Se você joga a coisa pra internet, mas ninguém sabia que o Visão ia aparecer. Ninguém, até o trailer, entendeu? Mas eles botam uma pra começar a pipocar os vlogs. É. A parada do Visão era perfeita porque, tipo, quem faz visão é o cara que sempre fez a voz do Jarvis, que ele é incrível, acho que o filme do cara é muito bom. Então, eu já tava no filme, então ninguém ia desconfiar, tá ligado? É, isso é verdade. E outra coisa que me incomodou muito com esses trailers, esses trailers me matam. Cara, ter mostrado o Hulk Buster no trailer é outra coisa que, filho da puta, por que que eles mostram esse trailer? Mas eu acho que isso chama mais. Não, você te chama, mas, porra... Mas o Hulk Buster era mostrado com uma fração. E no filme ele aparece de uma forma muito mais forte. É, tudo bem, mas eu já sabia, sabe? É, tudo bem, mas eu já sabia, sabe? O cara que faz a pessoa assistir, o cara que faz a pessoa assistir, e vai ter o Hulk Buster, e vai ter o Visão. Se ele não tem isso na cabeça, já não é um filme tão simples. Exatamente, mas por quê? Porque eles não tinham um personagem novo. Tipo, a Wanda e o Pietro, que a gente sabia, é. A gente sabia que tinha a Wanda e o Pietro, é, tá, e aí? A gente tá nesse momento que a gente tá falando, tudo diz, parece que o Hulk Buster vai aparecer, a gente tá divulgando isso, né? Sim, claro. Quando eles vão botando essas coisinhas na CNS, pra gente fazer o trabalho deles, é o que eles gastarem o dinheiro deles. É, mas eu acho que tem uma maneira melhor de fazer, entendeu? Porque... Fuck the system. Porque o que acontece? Uma coisa é você saber que a Hulk Buster vai aparecer. Outra coisa é você ver, tá ligado? O negócio do Visão, cara, não tinha que ter aquilo, ia ser tão incrível. Por isso que eu gosto dos trailers do Star Wars. E do Noah. É, do Noah, mas o Star Wars não tem, é só teaser. Não tem nada, você não vê nada. Sabe, você termina o trailer do Star Wars e você diz, cara, que foda, ele não mostra nada, sabe? Que você já sabia, o que todo mundo queria, mas você não vê nada. É, eu não vi o teaser novo, tem que ver. É, o teaser novo. Sabe, aí, pô, porque, assim, tem coisas que não dá pra se esconder e é isso que eles estão mostrando, tipo, porra, o Han Solo assinou, tá ligado? O, 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 caralho, o nome do filho da puta, Harrison Ford, Harrison Ford assinou? Ah, ele vai fazer quem no Star Wars, porra? Não, então, enfia ele no trailer pra deixar todo mundo doido. E é isso. E não mostra ele fazendo nada, é só... To, 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 to home. Outra coisa, por exemplo, Homem-Aranha, a gente, a gente só sabe que é um ator, né? E já estão gravando, já estão gravando nesse momento, certo? E ninguém viu ele com a roupa, ninguém viu ele nada, nada, não saiu nada, né? E será que, até quando que eles vão manter isso aí? Porque a gente não tem nenhum trailer que a gente viu ainda, e vai estrear, tipo, daqui alguns meses. Eles vão botar o Homem-Aranha e o que? O, o, o filme dos Vingadores, quantos trailers teve os Vingadores? Uma porrada de trailer. Bom, por exemplo, vocês acham que deveria ter ou não o Homem-Aranha no trailer? Suponho, vamos partir da... Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Desculpa, o Homem-Aranha vai estar no filme, vocês acham que tem que ter ou não? Não, eu acho que não. É o Peter Parker, do trailer. Pode ser, não, 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 eu acho que pode ser. É diferente. Problema diferente, calma aí. Que loucura. É, você ir no cinema sem saber se vai ter ou não. Não, mas a gente todo mundo já sabe, cara. A gente não sabe como vai ser a roupa, a gente não sabe como que ele vai fazer, né? A gente divulgaram hoje um cartaz, que é o braço do Homem-Aranha, com um braço aqui segurando do Homem de Ferro e o outro braço segurando aqui pro outro lado do Capitão América. Se esse é o cartaz, com certeza vai ter o Homem-Aranha no trailer, com certeza. Tu me acha. Pronto, segurando os dois braços, com certeza ele é a peça principal. Peça principal. E foi falado que o uniforme dele vai ser o original. Ótimo. Foi dito isso. Vamos pensar aqui como produtores, sacou? Os caras que querem fazer o filme e vender muito. Aconteceu aquela parceria lá da Sony que tipo, a internet inteira falou que era uma coisa histórica. Eles viram todo o buzz que foi aquilo. Agora vamos fazer o filme. Ah, vamos com o Homem-Aranha? Não. Vamos botar o Homem-Aranha o máximo de tempo possível. Vamos fazer a história girar em torno do Homem-Aranha. Não como ele sendo o principal, mas como ele sendo a peça fundamental da história. Que é o que o Bryan Singer sempre faz. Com os atores que são importantes. É, agora quer saber se Tom Holland aí vai aguentar o tranco aí? Eu acho. Você acha mesmo? Sei. Eu não sei. O que esse moleque já fez, afinal? Ele fez aquele filme do tsunami. Pô, tsunami na Ásia. Caralho. Eu não acho que o Homem-Aranha é um personagem difícil de segurar. Ele fez. Sabe? Como é que é? Não é um personagem difícil de fazer. Tá há 20 anos tentando, ninguém faz essa porra. Não, não, não. Na sua opinião, tudo bem, mas assim... Não, eu acho... Ah, uma galera do Arthur Maguire, uma galera. Não, olha só. Não vamos começar. Eu acho que o Tobey Maguire foi um ótimo Peter Parker, um péssimo Homem-Aranha. E o Andrew Garfield foi um Peter Parker e um ótimo Homem-Aranha. Cara, é porque eu achei que o Andrew Garfield, como Homem-Aranha, foi muito bom. O próximo Iron Man vai ser foda. O próximo Coringa já tá sendo um desafio. Já, tá interessante. É. Mas assim, o... Batman. Não sei como é que eles vão fazer isso aí. Não sei que o Homem-Aranha vai ser esse. É bem diferente, é novo. É um moleque. É um moleque. É um moleque. É um homem-aranha, assim, 100%. Você concorda, né? Não. Assim... Um icônico. Você vai ficar um garfo de algo icônico. Ele tem o posto do Andrew Garfield na parede com a dele. Não, veja bem. Veja bem. O Jack Nicholson fez um excelente Coringa. E o Heath Ledger também fez um excelente Coringa. Então, assim, o que eu digo é... Exatamente isso que eu tô falando. Não tem nenhum Heath Ledger e nenhum Jack Nicholson no Homem-Aranha. É só isso. Principalmente porque é um clássico novo. É difícil você... Você só consegue ter... Vai ter uma Natalie Portman, sabe? Ah, você só consegue ter esses parâmetros quando você tem algum ícone. Por enquanto, o que a gente tem de melhor é o Andrew Garfield. Sim, tudo bem. Então tá legal. Agora, se o Tom Holland vai superar ele, ou se vai ser tão bom quanto, eu não sei. Eu acho excelente. Mas o meu problema, eu acho que nem com a questão... O problema não, o meu receio, é nem com a questão dele se ele vai fazer um bom Homem-Aranha. Mas como que ele vai ser perante aos outros, entendeu? Como é que vai ser o diálogo dele com o Tony Stark, sabe? Mas eu acho que isso é genial dele. Dele quem? Não, isso que vai ser genial desse personagem novo. Não, tudo bem. Eu acho também, eu tô falando do ator. Como que o ator vai fazer isso? E ele vai conseguir segurar essa parada aí. É um moleque. É um personagem com base de ironia tão pesada. É isso. É muito provável que funcione. Tomara. Tomara mesmo. Eu penso muito no Kingsman, sabe? É um moleque. Se ele mantém aquele estilo... Tinha que ser aquele cara, né? É, ele já é muito velho, né? Ele já tá velho, né? Mas eu concordo com o que você tá falando. Se ele mantém o estilo do Kingsman, né? Concordo. É, sim. O moleque abusado, o moleque que tá nem aí, vai metendo... O Kingsman é muito bom, cara. No fundo ele tá sendo manipulado. Tipo, o Kingsman é isso, ele mata o cachorro. É, é. Ele é completamente manipulado. Cara, Kingsman... Vocês não viram o Kingsman, né? Ninguém viu, né? Moleque, eu vi esse filme, tipo, eu vi... Eu juro pra você que eu vi esse filme. Vocês vão entender o que que eu uso terno. Eles dois vídeos. Eu vi esse filme por causa do vídeo do Jeremy, sabe qual é? Porque ele deu o maior rating pro filme, falou que amanhã é pra caralho. E, tipo, ninguém tava assim, ah, não, ninguém conhecia essa merda, né? Eu falei, não, vou ver esse filme. Caralho, ele é pra caralho. Aí eu acabei de ver o filme, comecei a falar no grupo, ele disse, caralho, muito maneiro, vou ver essa porra, sei que é. Nossa. Demorei um tempo, meu Deus. O Samuel Jackson, meu Deus, ele tá lá, olha, ele é bom demais, mano. Puta merda, foi qualquer coisa bem que... Caraca. E é outro filme de quadrinho, né? O Samuel Jackson tá nessa, né? Ele adora quadrinho, né? E o moleque... Isso que é difícil, tipo, ver um moleque jovem, desconhecido, mandar bem pra caralho. Foi o que o moleque fez no Kingsman, sabe? E... E... É... Interpretando junto com o Samuel Jackson, com o Alie Fuff, com o Michael Caine, sabe só? O Kingsman é um bom exemplo de uma... Como botar uma pessoa jovem, nova, num ambiente só de adulto. Que é o Kingsman e o Meeb. Que é um maluco novo que tá pouco se fudendo e ele não sabe do que ele tá falando. Não tem muita ideia das coisas. Essa dinâmica funciona muito bem. O ator é novo. Tem tudo pra dar certo. É, eu acho que vai ser legal esse negócio do... Dessa questão do Homem-Aranha, porque eu acho que eles deviam botar o Homem-Aranha, tipo, hiperbólico, tá ligado? Tipo, rápido pra caralho, forte pra caralho, com o Spider Sense de pica. E, tipo assim, de caras verem que o moleque é muito sinistro, sabe? Isso que vai ser maneiro. O Homem-Aranha do que o Gabriel adora não é sobre ele. Não, tem que ser um... É, tem que ser... Ele deixou alguém morrer. É. Não, assim... Eles não falam, mas eu digo... Porque eu quero ver... Aí eu falo, eu tô falando isso... O Homem-Aranha lá do Tobey Maguire... Nem é por causa do Tobey Maguire, nem por causa do Andrew Garfos, não. Mas ninguém me explica a porra do Spider Sense direito. É, isso é verdade. A Marvel tá querendo fazer o bagulho na moral e tal. E um jeito de eles botarem o Homem-Aranha nesse meio e falar que ele é foda... É botando que o Spider Sense é um dos melhores poderes que tem no universo da Marvel. E é por isso que o Homem-Aranha é foda, sabe? O Capitão América não tem chance com o Homem-Aranha. Nenhuma chance com... Aí é aquela parada. Qual a chance do Capitão América com o Homem-Aranha? É a experiência. Do jeito que ele vai bater no Mercúrio. Qual a chance do Capitão América com o Mercúrio? Nenhuma. Mas o Capitão América não é idiota. Tipo, ele fez um cálculo. Ó, o moleque tá correndo aqui, acho que ninguém vai pegar ele. Ele vai cair ali. Pá. Esse tipo de coisa. Isso vai ser legal. Isso vai acontecer, né? E esse tipo de parada. Tem que ser o Homem-Aranha quebrando tudo, tá ligado? E... Caralho, acho que vai ser cota foda, puta merda. Agora, pergunta agora. Por causa do final do Homem-Formiga da Vespa e tal. A Vespa vai estar na Guerra Civil? Vai. O DELY DELO também. Ele tem identidade secreta também. Não, mas ele vai estar na Guerra Civil? Não, não sei. Cara, eles estão juntando atores baratos. Sendo de novo, tá? O Thor saiu, o Hulk saiu, que são atores caros. Não, mas o Thor e o Hulk tinham que sair. Eles tinham que sair. Eles não podem entrar na Guerra Civil. Porque senão acaba a Guerra. O lado que eles pegarem, acabou. Vai ganhar. Assim, se o Marco for falar, velho, faço de graça. Eu acho que eles estão juntos. Não, não. Acho que não, cara. Só com uma ponta. Vamos botar uma ponta. Mas não pode botar ele no meio da guerra. Ele não entrou na guerra, normal. Não entra. É difícil porque ele... Ele desequilibra total. Não adianta. Não dá. Isso é uma perda, cara. Eu tenho certeza que o Bruce Banner, eu vi sua coisa assim, eu vou sumir mesmo. Porque eu vou acabar matando alguém. Eu não lembro dele na Guerra Civil, mas eu lembro que a mulher Hulk aparece. Não, mas a mulher Hulk é... Eu quero ver, maluco, vocês estão imaginando essas lutas na Guerra Civil? Que tipo, eu achei o Júlio Domingo e Formiga muito foda, sabe? A dinâmica de ficar pequenininha, ficar grande, sei o que. Foi irado. Sensacional. Ele lutou contra o Falcon, foi sensacional aquela porra ali. É, uma prévia, tipo, o que vai ser. E aí, imagina, galera. É um desafio. É um desafio. Um desafio. Todo mundo começa a brigar. Começa aquela tensão. Será que ele vai brigar ou não vai brigar? O filme todo... O filme, na minha opinião, o Guerra Civil vai ser bom por causa disso. Com a possibilidade entre os super-heróis brigarem. Que é muito mais legal ver super-heróis brigando do que vilão. O que eu não quero ver nas batalhas é, tipo, demagogia, assim. Você é tipo, ah, não, todo mundo tem poder igual, tá ligado? Isso vai ser escroto. Eu quero ver... É, eu não quero... Eu quero ver o Homem-Aranha enfiando a porrada no Gabriel Arqueiro, tá ligado? Vai ser igual o... Quebrando as flechas e jogando a cara dele. Tem pouco igual o X-Men. Todos enfileiradinhos, os outros enfileiradinhos. Eles brigam cada um, brigam com... Ah, não, eu não acho que eu vou fazer isso, não. Eu acho que aí é um desafio. Porque tem muita gente que cai na porrada. E alguns você vai precisar dar um enfoque pra mostrar a porrada. Mas tem muita gente. Vai ser melhor do que o X-Men, com certeza. Mas eu acho que vai ter poderes iguais. Eu não acho. Porque o legal seria isso, sabe? Tipo, sei lá. O Homem-Aranha, ele tem o Spider-Essence, ele tem que destruir o Capitão América. Isso que seria legal ver. Mas isso não vai acontecer. É, porque assim... Até em respeito aos fãs do Capitão América. Aos fãs do... Ah, cara, mas eu... Aí, eu realmente espero que a Marvel não faça isso. Que ela faça o bagulho na moral mesmo. O que acontece nos quadernos? Os quadernos foram rebutados. Sim, é, até agora. A Guerra Civil saiu outra Guerra Civil nova. E ela é diferente da que teve no passado. Dessa vez, o Capitão desce a porrada no Homem de Ferro. Agora, vai ser isso no filme? Não sei. Eu acho que se eles seguirem a linha de combate que teve no Capitão América 2, que foi... Na minha opinião, o Capitão América 2 teve uma das cenas de combate mais incríveis do cinema. Sem balançar a câmera, shake-hand do caralho, eles não usam. O combate do Capitão América com o Inter-Sold é incrível a todo momento. E não é aquela parada... É um pouco equilibrada, porque eles têm poderes equilibrados. Tipo, a luta da Viúva Negra com o Inter-Sold. É aquilo ali incrível, tá ligado? As coisas que ela vai engenhando pra tentar fugir... Isso é maneiro, sabe? Mas, tipo, em momento nenhum, ela tinha chance contra o Inter-Sold. Ela sabia disso, sabe? Tem que ter uma parada assim, tipo... O Capitão América... Vagabundo lutando pra sobreviver, né? Depende do... É circunstancial, entendeu? É circunstancial. Você não pode medir assim só em poder. É, não é Hulk contra Iron Man, entendeu? É, tipo, são... Porque o Homem de Ferro... O que acontece? O Homem de Ferro é laser e míssel. O Capitão América tem um escudo. Então, se for só isso, não vai dar nem nada. Então, vai ser circunstancial. Vai ser questão de batalha. De como é que vai ser. Ele vai estar batalhando com um, aí o... O Iron Man vem e bate nele. É muito complicado pensar nessas batalhas. É muito complicado, muito complicado. Mas eles são bons nisso. São, mas vai ser maneirão. São filmes de ação, né? É. Ah, vamos lembrar que tem o Visão nessa história também. O Visão também, ó. Tem o Visão. É o Visão forte pra caralho. E tem a Wanda também, né? Vai ser... A Wanda também é forte, né? A Wanda é forte também. Depende de como é que ela tá. Ela não aparece muito forte no último filme. Não. Aparece um personagem com poder, mas a gente sabe que é um personagem surreal. É, assim, uma interrogação, né? É. Pode acabar com o mundo ou pode fazer nada. E eu queria saber como é que... Uma coisa que ninguém sabe. Tipo, quem vai ficar no lado de quem, tá ligado? A gente sabe qual era o aumento do lado, o Capitão no outro e quem... Então, hoje saiu algumas artes... O Homem-Formiga tá do lado do Capitão no outro. É? Hoje saiu... O Homem-Formiga... Como é que é? É o cara procurando o Homem-Formiga. Tudo bem, mas o que isso tem a ver? Ué, o Hank Pym fala, eu não vou botar essa tecnologia na mão do Stark. O Homem-Formiga é do lado. Ah, pô... Não, isso eu também acho. Não, eu acho, eu não tenho certeza. Não, mas isso também... Gente, mas vocês viram de um monte. Gente, hoje saiu o Arte Conceitual Oficial do filme e tem os lados. Ah, é? É. Gostei. Então, olha só. Hoje saíram as artes... Algumas artes oficiais, né, do filme. E o que a gente vê aqui na primeira foto? É o War Machine. Isso. Esse é um time. War Machine, Viúva Negra, Homem de Ferro, Pantera Negra e Visão. Vale a pena lembrar que, assim, nessas imagens não tá todo mundo, tá? É, mas tá a galera. Do outro lado a gente tem o Falcão e se você dá um zoom aqui no gavião, o Homem-Formiga tá no ombro dele. Cara, que irado. Então... O que é essa mulher aí? Essa é a gente Carter. Porra, puxa. Tá do lado do Capitão. Tem o Capitão, o Falcão, o Winter Soldier e tem um bagulho aqui voando. Que porra é essa? Tem esse bagulho voando. Que porra é essa? Homem-pássaro, não? Eu não sei o que é isso. Não sei. Isso pode ser o Falcão do Falcão. Se é que o Falcão agora vai ter o Falcão. Agora tem o Falcão? Ele tá sem a coisa atrás, né? É, não dá pra ver, né? Porra, mas parece mó... Tem um bagulho voando. Parece a Homem-Econômico. A minha maior surpresa é a Viúva Negra tá no time do Iron Man. E também saiu essa foto que é no estilo X-Men. Por que que o... O Tchala tá... Eu não sei, até porque ela tá... Não tem nada pra conter. É, também não sei. Opa, peraí. Não, não, não. Não é. Que porra é essa voando lá atrás, cara? Eu não sei que merda é essa voando aqui. Que porra é essa aí, cara? Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa, cara? Agora eu fiquei bolado. Eu não tinha reparado nessa porra voando, não. O Falcão tá ali também. O Falcão tá aqui, ó. E tá com a asa aberta. Tá com a asa aberta. Não é a asa dele voando, não. Caralho, que porra é essa voando? Paulo, você que vê as séries. Eu não leio. Que porra é essa? Não, não tem nada nas séries. Malandro. É, cara, sério que eu estou botando essa gente de carta aqui? É sacanagem, né? É zoeira, não é possível. Não, tá aqui mesmo. Ela deve lutar contra a Viúva Negra, cara. Vai que libera poder. Porra, coitada dessa mulher. A Viúva Negra vai comer ela viva. Ó, a Viúva Negra treta com a gente Carter. Capitão com a Mente Ferro. O Pantera treta com o... Barton. Barton. O Armachínico. O Visão deve ser com o... O Visão com o Falco, coitado. Não, não, não. O Falco deve ser com o Armachínico. Os dois voam. E o Visão... Você vê que o Visão também voa. O Visão deve ser com o Intersold. E o Homem-Formiga deve ajudar o Capitão, cara. Tá aqui no ombro do Capitão, ó. Não, é. Com certeza. O cara é giradíssimo. Esse negócio do Armachínico aí. Agora, que nave é essa? Cara, essa nave aqui é uma encosta do cara. Cara, peraí. A Vc Escalante não tá aí, né? Não. Não, então. Nem todos os mundos tá. Mas essa nave, malandro, eu não sei o que é. Parece pra caralho Milano, mas não vai ser isso. Se você sabe o que porra é essa dessa nave, deixa nos comentários. Por favor. A foto vai estar aqui. Cara, pode ser. Eu tô deixando animado, cara. É. Porra, esse podcast tá me deixando animado pra caralho. Queria ver logo essa nave. Também. Só no que vem. Então chega. Tá bom, né? Olha só, galera. Voltamos, tá certo? A intenção é botar um por semana de novo como a gente tá fazendo, mas jamais vamos... Jamais não, não dá pra dizer, né? Pode acontecer coisas, mas vamos tentar colocar uma vez por semana. A gente, inclusive, vai gravar outro podcast depois desse. Não esqueçam de... Podcastception. Não esqueçam de se inscrever no canal Fim da Fila, tá aqui embaixo e comentar lá, porque a gente lê os comentários de lá. Como o último... Vai ter novo conteúdo lá. Ah, é. Vai ter novo conteúdo lá e tal. Vai ter novo conteúdo lá e tal. Não esqueçam. E como... E como... Mas a gente vai gravar o próximo hoje. Também não vai ter comentário. A gente, no próximo, não vai ler os comentários. Isso. E nesse também não vamos ler, porque faz muito tempo que a gente botou o outro. Então, agora é hora de voltar a comentar, tá certo? Vocês já vão ver. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Fica no gostei aí, sabe disso. Semana que vem tem mais. Valeu. E essa nave. Escreve aí, cara. Escreve aí. Eu procuro no Google aí, pelo amor de Deus.